salve rapaziada seja bem vindo ao mais um vídeo aqui no meu canal estamos aqui no gta rp na cidade rp do paulinho louco ato equipado ali com meu equipado ali já comeu a tramontina com a minha faca é só que mexer comigo seja só fazer aqui trela com os pneus de novo como tu fez aquilo que o carro começou 1,2,3 bora michael jackson ganhar uma boa meu cria acelera esse carro aqui eu só não me engano ele é até vip é e vip acabamos de pegar rapaziada ao vivo menos de um minuto de gravação carro lixo pra ganhar um vip se tem vip você não fala mal do meu carro não hein desce do carro vai desce você falou mal do meu carro tá maluco eu tô zoando tá bom eu tava segurando eu achei minha cabeça saiu pra fora do carro aí ó é uma criança que tá comigo gente eu achei na perdida aí minha cabeça tá saindo aqui não só porque eu sou caldo rapaziada eu vou no outro porque eu não vou ficar esperando que como esse desmanche aqui é mais perto esse desmanche aqui é mais perto do da onde eu peguei o carro então os caras vem aqui primeiro vou no outro ali em cima não vou ficar esperando não não o cara vem atrás vambora que anda hein vixe quebra tudo logo e quebra tudo logo boa noite boa tarde pintar de azul sumiço agora cadê cadê minha grana cadê minha grana briga 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 tava não briga 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 a briga briga não dá licença e deixa passar o negócio aqui não sei não mano que ele tava falando aí nem tô ligada e peraí mano lá dentro pintando não é que eu só vê das loucuras cara valeu meu rei, tem um carro pra emprestar aí, meu parceiro. Cara, tem um bagulhinho pra tirar ali, mano. É que eu não tenho mesmo, não. Ô, coelhão, tem uma porrada de carro aqui pra me escolher, velho. Presta uma aí, meu rei. Cadê a moto que tava aí? Cadê a moto que tava aí? H2. Já foi embora? Guarda ela pra mim lá, viado, por causa das mentas na rua aí. Tamo junto. Valeu. Aí, jeguei uma motinha ainda pra mim na correria achar mais veículo, ó. Vambora. Não, primeiro deixa eu lavar essa grana aqui, né? Ixi. Ixi. Eita, que isso, hein? Ué. Mano, foi mal aí, meu jogo tá lagado, mano. Desculpa. O outro. Burotou tudo nada pra mim aqui, perdão, foi mal. Pode crer. Tem drink aí? Aí, vem cá. Vai, drink pra mim? É, calma aí, calma aí, doutor. Passa aí. Aqui? Primeira vez que eu vejo esse cara fazer drink aqui fora, 169. Aí, ó. Gratissinho. Valeu. Aí, agora não vai vazar. Rapaz, o cara atropelou o feio ali, hein? Bora. Olha ele de novo, ó. Maluco. Bora, vambora, vambora. Dá uma rodeada. Tão caído aqui já. Será que o meu carro tá aqui? Tá mesmo, guria. Mas vou andar de carro não. Vou andar de moto que é mais fácil. Mas, rapaziada, acabei de passar ali na frente do banco. Tem dois carros ali moscando. Dá uma rodeada pra ver se não tem mais algum aqui na ponta. Aí, os caras tá saindo agora, ó. Chega lá como se eu quisesse usar o banco. Será que tá perto do carro? Eu acho que eu nem entendi. Ó, cara, eu tô aqui dentro. Ficou bala, diabo. Irmão. Chega lá e compra uma arte pra mim. Tô duro. Irmão. Oi, eu. Tranquilão. Mano na cabeça. Mano na cabeça. Mano na caixeta. Debruca. Tô criando pix, cara. Poxa, foda-se. Tô criando pix. Debruca. 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 Ô, manda 50 mil no pix que tu rala. É. É isso, cara. Minha aposentadoria que caiu. 50 mil não. 50 mil. 5 mil e tu rala. 5 mil e tu rala. Não, não. É minha aposentadoria, cara. Calma, calma. Eu só tenho isso de aposentadoria. Foda-se, foda-se. 5 mil e tu rala. É a tua vida, irmão. Eu vim criar um pix, cara. Fala pra vim criar um pix. E deveria, né? Entrou, deveria ficar com os outros ali. Não deveria não, gado. Que outro? 5 mil vai ficar. 5 mil vai ficar. Eu tenho artrose, estroporose, dor na coluna, tiarreia. E eu tenho mano, botando na tua cara. E tamo todo porra, botando na tua cara. Eu sou polícia. Eu não tenho dinheiro, não. Ih, polícia o quê? Polícia. Eu tô nervoso. Então tu vai dar o cu. O que é isso, eu sou ladrão? Eu sou vim criar o picos. Mandaram eu criar o picos. Agora é 10 mil, gado. Não tem dinheiro. Como que eu vou mandar o dinheiro que eu não tenho? Poxa, tô frente do que é o picos, então. Ué, o cara falou, cria o picos que eu vou te mandar o dinheiro. Aí eu vim criar o picos. Falaram, vai no banco e cria o picos. Agacha aí, ó. Agacha aí, ó. Agacha aí, ó. Agacha, agacha. Só tem bruca aí. Só tem bruca aí. Só tem bruca aí. Só tem bruca aí. O cara já que ele entrou na... Então agora ele vai ter que... É, vai ficar com isso ali. Bora, vem. Segue eu aqui. Ali não. Bora, Paulo. Não, mas sem... Não preciso humilhar não. Eu sou trabalhador. Não, não. Vai ficar... Ninguém tá te humilhando não. Você vai ficar aqui com nós. Você vai ver aí, pai. Aceita aí o elemento. Bora. 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 Ele vai revistar, ó. Vai ver que eu tenho lockpick. Caralho, cara. Olha, eu mais um amigo que vocês vêm. Nossa, ele tá de faca. Ele pode faquear alguém. Veio pegar o dinheiro que ele disse. Se fodeu, mano. É louco. Eu sou trabalhador. Isso é uma falta de respeito. O cara veio tirar o fundo de garantia. 13º aqui no banco, cara. Eu tenho uma aposentadoria. Isso é uma palhaçada, isso aí. E a governo, meu governo? Tudo vai dar certo no final. Tudo vai dar certo. Os caras brigam contra o governo e criam o próprio governo. Será que eles me roubam? Será que eles me roubam? Acabei de comprar a faca, cara. Putz. Olha, polícia, rapaz. Por quê? Polícia, eu quero ver vocês. Só acordei neles. Viado, eu acabei sem, cara. Senão vocês vão estar mortos e eu vou matar vocês mortos. Não tem como você liberar, não. Meus netos, tem que ir para a escola. Tem não, pô. Vai para a escola os seis anos. Ai, meu Deus. E essa roupinha de quem veio lá do norte? Olha, já começou. Eu fui lá, caí na escola. Ai, meu ouvido. Você pega o escudo direito, né? Pode ter muito moleque fazendo pigmentação, tá ligado? Para as ditaduras, isso aí. Os caras estão na ação. Eu vim aqui para entrar para ver se alguém está todo mundo ali. Eu estou mesmo. Quero todo mundo escuta a minha rotina. Você escutou a minha mão? Olha o outro, olha o outro. Então, olha. Desde aquilo ali eu tenho uma coisa para comer, tá ligado? Qual que é a faca deles mesmo? É Bélgica, né? Eu acho que é Bélgica. Eu acho que é isso. Vai, Bélgica, porra. Eu estou ligado, eu estou ligado como está. Eu estou ligado, tia, como está. Eu estou ligado como está. É Bélgica mesmo? Libera o senhor de idade aqui, ó. Libera eu. Capércora. Porra. Primeiros idosos, hein? Na minha época tem gente mais educada que o senhor de idade. Eu sempre fui educado. Na minha vida inteira, chega a minha vez de ser velho e os outros me tratam de mau jeito, falta de educação, do caralho. Se quiser que eles vêm aqui, ninguém vai chegar embora. Não, não, não. Toma, mano. Você é uma fala de respeito, trabalhador. Você é trabalhador, o que é a pessoa? Maradona, Maradona, vem cá, Maradona. Mas é, eu sou aposentado porque eu trabalhei, senão não seria aposentado. Se é aposentado, você é, velho. Eu sou velho, não. Eu sou meu respeito, eu sou idoso. Você está ajudando a mim. Eu sou idoso, eu sou idoso, eu sou idoso, eu sou idoso. Alguém do CF aí tem alguma rádio? Eu tenho. Ai, ai. Eu não tenho rádio, não. Alguém quer me dar uma rádio aí? Se quer ver que posso te avistar em TCH? Ah, ladrão, 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 ladrão. Eu tenho dois rádios aqui, ó. Rapaz, na minha época tinha ladrão, mas mais equipado, hein? Você conseguiu arrumar essa rádio aí, entratado aí? Nossa, mas nem foi errado. Era pro do Canadá. PNK. É, única defesa. Cara, eu preciso me alimentar e... Eu já dou o bagulho ali. Preciso comer um sanduque. Eu também tô com fome, hein? Posso ir aqui no canto? Já não adianta ter uns toporosos e ainda ficar passando fome e sede. Posso pegar também uma roupa aí? Vou pegar, vou pegar. Vê se usa isso, mano. Rapaz, cara, eu tenho roupa. Valeu, paisão. É uma mural, hein? O celular pegou meu rádio. Ó, cadê? Que hora que vai começar essa ação? Em todos esses anos, numa indústria vital, isso é a primeira vez que me acontece. Eu tenho comida e água, cara. Cadê a polícia pra salvar nossas vidas? Não, a polícia tem que morrer. É o governo, cara. Eles tão assinando papelão. Cadê a polícia pra salvar nossas vidas, rapaz? Tendo por estar aí. Deus, eu tenho neto, tá? Meu neto fez... Meu neto foi escoteiro. Cês vão ver só. Eu também fui escoteiro, cara. Meu neto foi escoteiro. Cês vão ver. Cês vão ver. É muito legal ser escoteiro. Cês vão ver só. Pô, eu não tava com essa calça aqui ontem, mano. Olha que vergonha, viado. Que pôr. Então, fala de respeito, cidadão que paga imposto. Cadê? Deixa eu ligar a polícia aí, que eu não quero vir, uai. É, a gente tá com... Uma amada. É, queria ver se fosse uma idosa, pedindo pra comer. Cês iam deixar. Tá, agora que é uma meia novinha, cês deixam, né? Não consigo, mano. É a vida, né? É, é isso aí, mano. É a vida. Deixa eu ouvir, tá ligado? Eu não entendi, desculpa. É, então cala a boca, viado. Só cala a boca. Entendeu agora? Pô, eu não quero... Eu só tô com fome, cara. Ninguém deixou comer. Viado, tu não vai calar a boca. Tu vai morrer de fome. Na minha época, os bandidos não deixavam ninguém com fome. Viado, tu vai ficar a reação toda lá embaixo. O governo, né, mano? O Lula tá aí, viado. O Lula tá aí, né? O Lula roubou a própria. Bota ele de linha de frente lá na frente da porta. Não, não. Ah, bueta. Ah, pô, eu sou idoso, cara. Vamos deixar ele aqui no Lula. Eu tenho estorporose. Eu tenho estorporose, cara. Para com essas coisas. Eu tenho varizes. Mano. Minhas vezes vira chato, velho. Amigo, vim aqui. Eu não tenho água aí. É, lá, ó. Os novinhos vocês deixam comer, né? Mas quando é um velho idoso, vocês não deixam. Já tá velho, já. Já morra lá. Come, viado. É, eu tô com eles também, né, velhinho? Pô, comer, tô comendo. Pô, comer, mano. Água aqui, Tassi, água aqui. Como que eu vou comer, cara? Tô gemado, doido. Obrigado. Então, foda-se, Ado. Oxe, tu é que tava gemado no sono. Seu ladrão. Seu bom moço. Bandido, tudo seu educação, esses bandidos. Antigamente, é bandido, mas educadinho. Sou bandido, não sou advogado. Não é porque se é bandido, você tem que ser seu educação, cara, entendeu? Ele tem nem o menor. Isso é uma fala de respeito, cara. Trabalho a vida inteira. Trabalhei na roça, trabalhei na cidade e agora tem que ser humilhado. Caralho mesmo. Ai, mano, até eu tô ficando de saco cheio, mano. Ai, se a polícia vir, cara, vocês vão deixar aqui no meio mesmo? Aham. Estamos um idoso na sala, tá? É, moço, é isso aí mesmo, mocinha. É porque eu me sei a mocinha, eles deixem comer. Agora que eu sou idoso, eu não posso comer, não. É, mas o senhor tem uma faca também, né? Ô, moço, mas é que eu tô comendo laranja, né? Diferente. Eu sou trabalhador, eu vim fazer Pix. Meu neto ia mandar um Pix pra mim pra comprar fruta pras crianças. Meu neto ia mandar um sacolão pra comprar fruta pras crianças pelo Pix. Eu vim criar o Pix. Aí, eu vim esses mimocinhos aí. Então, eu estava entregando a roupa, né? Não tem como passar por baixo, não. Eu sou costureira, se o prazer. Estava entregando, fazendo a rota. Estava feliz que tinha encontrado um trabalho bom. Não, mas continua. Continua, isso é trabalho de verdade, vai ficar tranquilo. Isso é trabalho de verdade. Ué, a polícia vai entrar? Ai, meu Deus do céu, socorro. Vai baixar, né? Ai, polícia. Ai, meu Deus do céu. Bala perdida, é bala perdida. Eu já tremo normal. Agora, com a polícia aí, bandido, trocando de chão, eu vou tremer mais ainda. Eu não vou ficar lá, eu vou ficar aqui. Não precisa de mim. É Parkinson mesmo ou é... É Parkinson, Parkinson. Tomara que a polícia salva nós, esses bandidos. Será que eles chegaram? Não, não, não soube nada. Ah, deve ter chegado. O bandido ficou com medo, correu aí. Deve ter chegado a polícia. A menina antes foi de helicóptero lá na loja de roupa, sabe? Pra chegar aqui, não tem helicóptero. E esse pessoal, você fala que não tem helicóptero, não? Pode ir respeito, se eles não pagam impostos aí. Ah, vamos ser sinceros que a inflação também tá bem alta, né? Faz o L agora, faz o L. Faz o L, é o meu ovo, rapaz. Calma, calma e sim os ânimos. No tempo do Bolsonaro, não tinha essas bandidagens. É, não tinha que a gente não conseguia ver, né? Mas tudo bem. Salva nós, seu polícia. Socorro, polícia. Salva nada, eu tô aí, eu tô com os mano ali, ó. Tô torcendo pra eles. Salva nós, seu polícia. Só mata de bugila vermelha, que é bandidinho também. Duvidado. Ó, os caras pegam o bandido pra ser refém, ó lá. Foi esse bandido que é refém e presta nada, né? Se bem que ele tá mascarado, né? Fala no rádio aí, que é nove e quatro e quatro. Fala lá no cassino lá, na hora de rodar. Fala assim. Puxi, ó, o cara caindo ali. Vai tomar ali, sacode agora. Vai dar um pau nele. Ih, pelo jeito os bandidos não vão aguentar com os polícia da lei, não. Será? Acho que não aguento não, a polícia é bem treinado. Ah, a polícia tá vindo do norte, esses caras. Cadê a puta? Eu sou refém, mas eu sei meu direito, tá? Eu sei que ele tem problema de... Eu sou refém, mas eu sei meus direitos. Eu tenho um tempo pra ficar aqui. Cara, eu tenho um tempo pra ficar aqui. O silêncio de... O arromou lá, caralho! Grita não, porra! Aí, aí, imita aquele bebêzinho, quero um café! Eu posso ser um véi chato, mas esse cara vai ser um véi mais chato que eu. Ele vai ser um véi ranzinho, já. Caralho, viado, para de gritar aí um pouco. Ih, ah, não tô me aguentando não, já. Já, tô me coçando inteiro, já. Caralho, não. Você não chama a polícia pra acabar com vocês logo, vai, chama. Se eu prender pra porta de um espelho e duro que só sabe dar peito, eu me mato. Ah, eu quero ver, então. Eu quero ver se vai ficar escondido ou vai dar cara. Vou ficar ali como? Só dá como? Aí! Você fechado a boca do mano ali, não tem como fechar do velho, não? Então, esse véi tá chato pra caralho, Rob e o Tom, com vontade de matar esse véio. Ô, cara, eu só queria fazer pinto. Pode não, não mata não, não mata o véio não. Não pode, senão vira a ação de rua. Nossa, gente, é ação de rua? É ação de rua se matar ele aqui, acabou a negociação. É, isso é uma falta de respeito, matar um véio que não fez... Fica quieto, caralho, então faz. Fica quieto. Queria ver se fosse uma menina nova aí, cês iam ver só. Ia fazer um negócio aqui, vai viado. Para baixo pelo menos. Vai viado não, tá louco? Ó, chegou, chegou. Chegou os mais véi ainda. Só pra nós, seu polícia. Chegou as bo... Caralho, não grita caralho nos meus ouvidos, porra. Pô, você tá pedindo pro caralho gritar e tá gritando pra caralho. Viado, tô gritando mesmo. Viado, meus ouvidos já tá doendo. É só uns 5 mil pra mim, né, porra, na humilda. Meu bandido quebrado, que isso, tá louco. Tá roubando o banco, tá quebrado. É, a pedida aqui sou eu. Eu que tô quebrado, né? Tu é que tá sequestrado. Porque tu acha que eles tão assaltando? Não sei, eles vão fazer qualquer ideia, mas... Só pra matar mesmo. Não, esse aqui tá parecendo tudo menos um assalto. Pelo amor de Deus, vamos concordar, né? Vai, vai indo. Todo mundo, todo mundo. Pra fora. Os quatro, vai. Tá, pra fora. Vamos, senhor. Caminha, senhor. Tchau, moço. Ei, eu sou velho. Não sou novo igual você não, rapaz. Tenho dor nas pernas, nas colunas, nas trocas, nas toporose. Acho que não vai ser liberado, hein? Os polícias não veem. Os polícias não veem. Os polícias não veem. Aqui, ó. Eu. Ó, seu polícia. Graças a Deus, senhor chegou esses bandidos aí. Queria roubar eu, hein? Queria roubar o banco aí. Queria falar uma, queria roubar o banco. Até a polícia não aguenta ele, cara. Graças a Deus. Muito obrigado, seu polícia. Muito obrigado. Tchau. Tchau, senhor. Se você pode ir no pressão, não, hein? Parabéns. Se quiser passar seu número depois, beleza? Ah, vou deixar você aí pra conversar com ele. Tá, mas... Você cai nessa vida não, cai nessa vida não, moço. Pode, pode conversar à vontade, moço. Não, cai nessa vida não, moço. Você sai ilusão. Você pode vir pra cá depois, tá ligado? Não, você vai acabar com sua vida. Você vai acabar com sua vida. Entendi, entendi. Se fosse uma... Se fosse uma velha, eu lhe chamar. Faz assim, homem, passa o número. Vocês dois me passam número. Vocês dois a gente estão liberando, tá? Se fosse uma velha, ninguém chama uma velha, né? Ninguém chama uma velha. Agora, moço novo, todo mundo quer te chamar. Obrigado, seu polícia. Parabéns aí, para o serviço do senhor, tá? Vamos embora aí. Parabéns, ô polícia. Parabéns, os bandidos ali não me deram conta de fazer... Eita, oxi. Ué, por que o senhor tá me prendendo? Acabei de ser liberado. Calma, calma. Não, isso é uma falha de respeito, cara. Foi só um acidente, doutor. Eu só vim sacar o seguro-desemprego aqui. Vai ficar fazendo... Poxa, aí é complicado. Corre, porro, porro. Para, eu tenho dor nas pernas. Tem variz, tem variz. Porra, doutor, doutor. Tô saindo, tô saindo, tô saindo. Por favor. Ah, bicho, o pé da peça. E quer liberar agora, velho? Palaçada, deixa eu acelerar aqui, velho. Ai, tô saindo, tô saindo, tô saindo. Ai, meu Deus do céu. Cadê o carro? Cadê o carro dele? Cadê o carro daqueles bandidos? Será que tá por aqui moscando? Não podia ligar esse farol, né? Nada aqui. Já levaram embora. Eita, nóis. É isso aí, rapaziada. Vou finalizar esse vídeo por aqui, para não ficar um vídeo muito grande caído aqui no meio. Fechou? Pedi para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal. Tamo junto. Tchau, tchau.